E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. O vídeo de hoje eu vou deixar aí pra vocês um pack de artes do Dia dos Namorados, tá? Eu sei que tá muito em cima, mas de repente pode ser uma ajuda boa aí pra vocês, tá ok? Vou deixar aí no primeiro link da descrição pra vocês poderem baixar essas artes, tá? Então, me segue lá e vamos pra tela do meu computador agora! Bom pessoal, a arte vai ser essa aqui, tá vendo? Vão ser duas pastinhas aqui com várias artes aqui pro Dia dos Namorados, tá ok? Vou deixar essa e essa aqui também, tá? São completamente todas editáveis aqui pelo Photoshop, tá? O único problema que pode acontecer aqui é de não ter essa fonte, mas aí vocês colocam a fonte mais apropriada aí pra vocês, do gosto de vocês, que vocês já sabem como baixar a fonte também, que eu fiz um vídeo sobre isso também e não é nada complicado, tá? Vocês querendo mais artes aqui como essa, o site que eu recomendo pra vocês é esse aqui, é o Big Pack Design, tá? Ele vem vários arquivos aqui do Photoshop, tem Corel também, você que mexe com Corel, olha, sublimação pra camisa, caneca, várias estampas e por aí vai, tá? Eu vou deixar aí no primeiro, no segundo link da descrição, que o primeiro vai ser a arte pra vocês baixarem aqui do Dia dos Namorados, tá? Eu vou deixar aí pra vocês aí de graça, completamente editável, tá ok? Dá uma olhadinha aí que eu recomendo esse site aqui pra vocês, tá? Tá com preço super promocional e com desconto legal, tá? Bom, a gente abre aqui no Photoshop, tá? Essa aqui é uma das artes que eu vou deixar aí pra vocês, Mas assim, pra fazer arte pra design mesmo, de propaganda, tá? E aí ou então, você pode até mandar pro seu namorado também Você monta, monta a sua foto aqui e manda lá pro seu love lá, tá? Aqui você coloca os textos, vem tudo separado, ó, foto, textura, texturazinha que usou lá atrás E aqui no caso, se você for um cliente que você tá trabalhando, quer colocar logo dele Caso não queira, é só tirar o olhinho, então deletar, sem problema nenhum, tá? E aqui é o texto, tá? Como eu já falei pra vocês uma vez, quando vem essa exclamaçãozinha aqui, ó Ela não tem essa fonte, não tem essa fonte, mas aí não é problema nenhum Vocês querendo a mesma fonte, é só vir aqui, ver o nome da fonte, vai lá no site lá que eu indiquei pra vocês Eu vou deixar até aí no card aí, em cima, esse site, esse vídeo que eu fiz, tá? Ou vai lá no Big Pack lá, se vocês comprarem esse pack aqui, acessa as fontes aqui que vocês vão ter direito também Tá? Não precisa ficar baixando, ou pode baixar por lá também, pelo outro site da fonte Vários outros sites aí que tem pra baixar fontes grátis, tá ok? Bom, gente, isso aqui é um brinde que eu tô deixando pra vocês aí do dia dos namorados, tá? E por eu ter atingido aí também uns 500 inscritos, tá? Rumo aos mil, muito obrigado por vocês aí que estão me ajudando, estão se inscrevendo Estão confiando em mim, muito obrigado mesmo, tá? De coração E espero que vocês aproveitem essa arte aí pra vocês aí, tá ok? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Querendo outro vídeo, é só falar Escreve aí o que vocês querem, que eu faço Sem problema nenhum, tá bom? Obrigada e por vocês terem ficado comigo até o final Até a próxima e valeu!